Eu sou a professora Natália e vim aqui hoje para dizer o quanto a gente está sentindo a falta de vocês e dar umas dicas sobre atividades que vocês podem fazer em casa. E hoje eu vim apresentar uma atividade que também temos em sala, que é a nomeação dos objetos da sala, da casa de vocês, por exemplo. Que neste caso, nós vamos falar sobre os objetos que são transportáveis e os que não são transportáveis. Em uma folha branca como essa, você parte ela em várias faixas como essa, várias fichas, e aí vocês vão escrever. Se vocês ainda não sabem escrever, são menorzinhos, vocês vão falar o que vocês querem nomear e o papai ou a mamãe vão escrever. Se vocês já são maiorzinhos e já sabem escrever, vocês mesmos podem fazer essa atividade e perguntar para o papai e para a mamãe quais são os objetos não transportáveis e transportáveis. E aí você vai ser o professor. Por exemplo, eu escolhi transportável mesa. Eu vou e colo na mesa. Colei com fita. Ou então eu vou escolher um que não é transportável. Então eu vou escolher a parede. Eu vou lá e colo na parede. Depois de nomear vários objetos, vários lugares, o que eu posso fazer com isso? Posso formar frases. Posso fazer desenho daquele objeto que eu gostei mais, daquele lugar que eu nomeei, que eu gostei mais. Ou então no outro dia, porque essa é uma atividade que pode ser explorada por vários dias. A mamãe e o papai podem tirar todas as fichas dos lugares que a gente colou. E no outro dia a gente tentar achar qual é a palavra referente a cada lugar. Então vai ser uma atividade além de divertida, que vai enriquecer muito o vocabulário de vocês. E vocês vão se divertir junto em família e aprendendo. Tá bom? Um beijo. Estamos com muita saudade de vocês. Logo, logo estaremos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.